O que é maligno é isso? Ainda me deu o... Pô, é energético? Eu nem consegui... Aqui mesmo. Ó. Tava asclarezada, hein? Porra. Tava asclareza, rapazinha. Top. Ô, Will. Um feedback seu. O Will vai dar um feedback, galera, do meu shape atual. Claro que eu acabei de treinar. Porém, o que que acontece? Esse Will, ele sabe do meu shape do começo, que eu entrei na mansão Maromba, até o presente momento. Então, ele pode falar a verdade. Fala, galerinha, do shape do sonho. O Will na máxima na área. E vamos lá. Vamos ver como tá o shape dele na atualidade. Essa é a palavra. Vamos lá. Vamos ver o que quebrou no Will. Ó. A pele tá mais fina. Vocês podem ver aqui, ó. A vaso de latação tá tendo agora. Não tava tão assim, né? Presente. As veias tava escondidas aí no começo. Vamos ver. Ombro aí deu uma saída, principalmente medial. Trabalhar mais um pouco de frontal. Peitoral, principalmente cavicular aí. Tá um pouco fraco, mano. E em questão do abdômen dele aí, ó. Começou a cortar bem. Principalmente, ó. Tá tendo serrate. O umblico tá marcando, ó. O serrate. E é isso. O dorsal dele sempre, ó. Larga. Começou a vir em detalhamento, né? Ó. Principalmente expansão. Relaxa. Fora as coisas. Pelo menos, ó. Expansãozinha. Ó. Jogou um pouco atrás. Aqui, aqui. Isso, meu garoto. Ó. Como melhorou. Na pose já dá pra subir com um lens physique. Trabalhar mais um pouco de quadrado lombar. E é isso, mano. Tá bem. Show. Fazer um trabalho aí. É o que eu falo. A palavra é dar tempo ao tempo. Entendeu? Você tem que se precipitar. Sem querer ir pra ontem. Principalmente você que é natural. É fazer o trabalho. Ó. Diferente de um hormonizado. Ó. Ó. Damaceno. Damaceno. Chega aí, Damaceno. Natural também. Natural. Ó. Pra quem não sabe, galera. Eu nunca hormonizei. Então, minha vida inteira. Desde quando eu comecei a treinar. Tenho 27 anos de idade. Às vezes tô na pegada legal. Às vezes paro. Tava. Não tava tão focado. Vim pra Mansão Maromba. Tem mais de duas semanas. E esse é meu resultado. Entendeu? Tá bem pra caramba. Ó. Pra vocês verem, galera. Aqui é um hormonizado. Você utiliza o hormonizado de há quanto tempo? Ah, mas eu não queria falar isso assim. Não, não. Três meses, dois meses. Tô tomando separação. Tô tomando dois meses aí. Dois meses. Só isso. Não precisa falar nomes nem nada. Mas só falar. Dois meses. Nunca tomou nada? Nunca tomei. E o que você utiliza de suplementação na atualidade? Ó, eu gosto de falar pras pessoas que eu não tô utilizando suplemento porque não é sempre que eu utilizo, galera. Quando eu tomo, é quando eu tenho condição de comprar, às vezes quando eu ganho. Então, por exemplo, um mês. Tô tomando suplementação. Aí eu passo três, quatro meses sem tomar suplementação. Tento focar mais na alimentação. Arroz, feijão, carne, batata doce, aveia. Mais ou menos essa pegada. Por isso que eu gosto de falar que eu não tomo suplemento. Então, foco é mais bater macro em alimentação. E treino. E treino. E como tá seu treino hoje em dia? Hoje em dia, eu tô focando mais nos meus pontos fracos. É praticamente dia de peito. Eu treino peito e ombro. Porque é os dois pontos mais fracos meus. Aí, de vez em quando eu jogo com muito volume. Como tá o treino? Como tá sendo a divisão? Ó, pra galera aí. Ó, a questão do meu treino tá sendo... Querendo ou não, eu tô tendo um descanso legal do meu treino. Não tô fazendo muito aparelho. Eu tô tendo um descanso bom. Média de quatro a cinco exercícios por grupamento muscular. Legal. Músculo grande. Músculo grande. Aí, galera. Músculo grande, cinco exercícios. Então, você tá aí até a exaustão ou não? Ó, não. Sobra um gás ainda. Sobra um gászinho. Entendeu? Porque também eu tô fazendo cardio. Eu percebo que quando eu sacrifico demais no treino, eu me definho bastante. Entendeu? Eu perco volume. Músculo pequeno. Cara, eu tô fazendo pouco. Por que querendo ou não? Três exercícios ali. Por que querendo ou não? O meu braço, eu faço mais pra poder dar um pump. Porque o meu braço, ele já não é um ponto assim tão fraco. Entendeu? Eu vi que é um ponto forte aí. Mas é ombro. Quer martelar mais o ombro aí. É questão do tempo. E martelar mais o peitoral e a intenção de superior. Correto? Essa é a pegada. Mas posso falar, mudou muito, galera. Vocês que acompanham ele aí, viu o antes e o depois, foi o que eu te falei. Tá de parabéns, pô. Você realmente levou a sério. Valeu. Tá aqui, né? E soube aproveitar, sabe o quê? A estrutura, Santos. Verdade. Né? Soube aproveitar realmente a estrutura aqui, porque você usou o seu favor ali, ó. Sim. Olha o seu shape na tua idade. E aí, ó. Tá muito bem, pô. Tá de parabéns, ó. Evoluiu. Top demais. Tá de parabéns, né? E outra coisa, tem um atleta aqui, um cara diferenciado demais, né? Santos. Vai ficar massa. Tá em preparação, Santos? Agora comecei o offzinho. Tá em offzinho e dá pra sacar do shape aí pra gente ver como tá? Acabei de fazer uma refeição aqui, mas tem pra mim lá. Tem previsão de quando você vai subir, Santos? Primeiro trimestre do ano que vem, agora. Ah, agora é só ano que vem. Sendo aqui, descanso, off. E qual categoria você pretende subir? Na Classic? Ah, mas depois eu vou testar na Bodybuilder. Pô, legal. Isso aí, ó. Quantos anos você tem, hein, hein? Dezenove. Dezenove anos, ó. Um baita potencial, hein? Dezenove anos de idade. Pra você ver. Vamos fazer um confronto? Bora lá, ué. Vamos lá, frente aí. Vamos confrontar. Bora lá. Tá no celular aqui. Seu peso alto, tá quase? Tô com quase 90 quilos. Aí, te arrumei uma pedreira, hein? É que eu comecei o off. Dezenove anos, 90 quilos. Eu 27, 70 quilos. Te arrumei. E aí, Cali, Jó. Confronto aqui, vem aqui. Pronto. Vem pro confronto. Qual que seria a pegada? Frente. Melhor pose. Frente. Então, vamos. Juventude hoje em dia, galera. Vindo. Aqui, ó. Tá tendo até briga de cotovelada. Ó, Santos. Costas agora. Caralho, hein? Costas. Costas, ó. Um, dois, três. Ih, Shazam. Ô, louco. Ó, proporção de dorsal dos dois. Santos, muito bem. Ó, Santos. Bem demais. Tem um futuro aí todo pela frente, hein, Santos? Obrigado muito. Como atleta aí, pô. Aproveitando da estrutura, da oportunidade. Muito top, costumou o físico, né? É isso aí, mano. A diferença, galera, que aqui já é atleta profissional, já. Profissional, sim. Tá na pegada já tem bastante tempo aí, entendeu? Sim, tô vendo pra isso agora. Vários proféis, é um cara aí patrocinado, é um cara que vive do esporte. Então, a pegada é diferente, não tem nem como eu tentar comparar com ele. É um shape absurdo, tá na pegada agora. Você tá na pegada de off, ganha peso? De off, eu comecei com 80, faz mais ou menos 9 dias, agora eu tô quase 90 de Deus. Ah, que absurdo. Não, fica à vontade. Ganha mais uns 10zinho, aí eu vou conversar a pergunta de novo. Pô, legal. Depois que eu dou mais perguntas. Santos, você tá nessa vida de atleta já há quanto tempo? Mano, há uns 7 meses. 7 meses? Foi quando a primeira competição foi em março. Pô, é novato, hein? Sim, foi em março, foi a primeira competição, não dá pra ficar que eu tenho conversa alguma. Quantos campeonatos você já subiu? 5 vezes. Ô, louco, 7 meses, 5 campeonatos. Quantos troféus você tem? Mano, eu tenho 12 top 1. 12? 12 top 2. Quantos top 1? 12. Ô, louco. É um absurdo, né, mano? É uma máquina de troféu. De 9 anos de idade, ó. É uma máquina. A última agora foi lá em Curitiba. Eu já tava aqui na mansão, a mansão deu apoio, deu suporte, a gente foi lá em Curitiba. É uma máquina. E você viu a próxima máquina? Caraca. Máquina qual? Quem que é? Carinjó. Carinjó. Tá se preparando. Próxima máquina ali, ó. Olha lá, ó. Próxima máquina, futuro Mense Zic, hein? E vai trazer o shape Nova Era, shape praiano. Ó, eu já quero aproveitar que vocês têm um conhecimento diferenciado aí. Pra mim, no caso, se eu fosse, por exemplo, ah, eu quero viver, eu quero competir, quero ter uma vida de atleta, que é o que você quer. Você tá vivendo isso. Você escolheu isso pra sua vida. No caso, se eu começasse, por exemplo, fazer um trabalho de hormonização. E tudo mais, você acha que eu poderia melhorar, eu poderia, sei lá, ter pelo menos uma carreira competitiva, alguma coisa? Isso só depende de mim? Ou depende muito também da questão da genética? Você vê que eu sempre falo da minha genética e tudo mais. Você acha que dá pra fazer um trabalho massa? Tem muito da questão da genética também, mas não necessariamente precisa hormônio usar hoje em dia pra ser atleta. Porque tem muitas federações naturais aí, que tá ganhando uma visibilidade boa. Se o cara não quiser usar hormônio pra competir em si, o cara pode ir nas federações naturais, mano. Agora, se o cara quiser buscar um alto nível, aí a carreira vem... É, aí o cara vai ter que usar. É, todo mundo vai na máxima, sua opinião, sincero. O meu feedback agora, eu vou na mesma tédia que ele, tá? Porque até então, hoje em dia, se você for ver as federações dos naturais, aumentou, tá tendo até fora do Brasil. Você sabia? Tá tendo até Procard. Então, você, no caso, que nem você falou que tem medo e tal, melhor opção, sobe natural. E aí? Competição natural, sobe junto com os naturais. Se destaca lá primeiro, pra você depois ter um feedback pra falar. Eu quero subir de patamar, eu quero ir pra Olímpia. Quem sabe? Ó, o que, ó, natural aqui é o cheiro. Aí, ó, natural. Sansug! Sansug, ó, Sansug. Sansug. Vamos lá, confronto dos três. E aí, perdeu? Natural, sai fora. Natural, vamos lá, ó, o Sansug. Proposição, ó, briga. Sansug. Sansug. Sansug, apelido. De costas, de costas. Costas, dorsal, ó. Ó, pose. É clássica, né? Clássica. Ó, pose. Caraca, tio. Ó, ó. Toma. Proposição de dorsal, o bicho tá bem, mano. Diferenciado demais, hein? Natural de qual estado? Não, o cheiro é natural. Hein? Simpático ainda, pô. Não, não, não. Natural de qual estado? Zuleiro, né, Sônia? Caraca. É unicame, é natural. É um cheiro natural? Ah, pode usar. Talvez. Ah, ele tá... Caraca, mano, meu fone deve estar no chão, em algum lugar, velho. Natural. Ou em cima de alguma coisa. Caraca, eu esqueci onde tá meu fone. Outro natural, vamos lá. Pergunta que não quer me calar. Pretende subir no palco? Pretende fazer uma preparação, ser um atleta? De vez em quando eu tenho uma pretensão, só que depois eu vejo, meu irmão. Que é muita cobrança. Mas você viu aqui o assunto, aqui, que tem categoria natural. Os naturais. Mas eu vou subir ainda alguma vez, tá ligado? Porque, pô, tem que mostrar pro pessoal que tem doença crônica que dá pra meter o shape e ficar melhor do que os caras aí, tá ligado? Achei seu concorrente. Achei seu concorrente. Também, ok? Mas o cara tá falando que tá natural. Não tô acreditando que você tá natural, não, mano. Vixe, não tô natural, pô. Rapaz, rapaz. Tu gravou um negão lá natural, tu acredita nele, tu acredita em mim, pô. Não acredito nele, acredito. Não é, meu irmão. Não, como é que é? Caraca. E aquele estoque de seringa que eu vi ali na bolsa dele? Eu vi um estoque de seringa dentro ali, que não me engana, não. Caraca. Eu vi um estoque aqui, ó. Eita, rapaz. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, ó. Tá mentindo. Ó, ó, ó. Ó esse aqui, ó. Que é isso aí, pai? Caraca. Que que é isso aí? Eu vou mostrar, né? Pelas... Ó, aqui, ó. Que é isso aí, pai? Catela. Que tem aí, pai? Ó, que tem aí? Caraca, tio. Pegou o tomoflagro, hein? O que que é isso? Explica pra galera. Eu sou diabético tipo 1. 2 anos de idade. Hoje eu tô com 23. E sempre eu tenho que aplicar insulina porque eu não produzo. Com o meu tipo de diabetes, é um tipo genético que não produz mais insulina. Eu tenho que aplicar sempre, né? É isso aí, mano. Então, natural. Dá pra chegar no shape, cara. Dá pra chegar no shape, né, pai? Tem que subir agora, né? Agora tem que subir, pô. Tem que subir, tem que provar no palco. Tem que provar no palco. Caraca. Sabe dois caras que eu quero ver no palco? Você e o shape do sonho. E o Hércules também, né? E o Hércules também. Três naturais juntos. E o Vini também, né? Vini também. Caraca, mano. Mas o Vini não faz parte dos naturais ou não? Não faz parte dos naturais? Tá, às vezes é até natural, né, pai? Agora você também vai no palco. Bora? Quando? E aí? Novembro, pai. Novembro. Fechou. Contra ele. Aqui, ó. Vamos lá, então. Contra o Samsung. Hércules, Samsung. É que tem os seus sonhos. Tá razão. Fechou? Fechou, então, é isso. Já fala pro seu coach já, moda a galera. A gente precisa já ir pra chegar aqui no rosto. Porque o puxão já tá quase pronto, parecido. Tá grande, hein, parceiro. Tá quase pronto. É isso aí, velho. Essa é a pegada, hein, galera. É, irmão, só pode desidratar, e aí você perdeu uns 10kg, aí, certo. Peraí, o meu pode usar diabetes pra competir, pô? Como é que você faz? É, e aí? Como que vai passar no dopo? Tá com o laudo, né? Laudo na cara dos caras lá, né? E se eu meto o laudo, e aí? Não, mas aí, pô, você tem que provar, né, irmão? Que é bem... Ó, ele deixa você, pai, ó. Não dá certo, não, né, irmão? Tem exame, né, que bosta, que mostra... O Kimoff, o Kimoff é... É brabo, pô. O Kimoff é quadro, brabo, pai. Ô, ele vai pegar cheio, só no palco. Imagina, os dois no palco, travado. O Kimoff fez o Rony, mas vai ter o treino com o Manny, mano. Ele tinha o duplo bici na cara do Rony. Ele rebou pesado ali. Dei a vida lá, né, irmão? Ele falou que o Rony pegou ele. É? Ah! Mano, você é ótimo. Quantos movimentos você fez? Mano, eu fiz 15 com 70 lá, só que eu não sei de onde eu tirei a força, irmão. Ah, qual a motivação do lado, né, Rony? Claro, né, mano? A motivação com o Rony do lado. Aí, ó, cara, o Rony pegou ele. Ah! Só tapou nas costas. Bahia, mano. Eu vou subir lá, vou subir lá, que tem que ir ao lado. 15 movimentos, você tem que estar aqui, ó. E aí, vai com o clipe? Pode ser, ele dá uma calada lá, né? Não sei como é que tá a correria desse cara lá. É. E aí, galera, se vocês querem... Vê o videoclipe aí que tá sendo gravado na mansão, comenta aí. Tamo junto, bora. Show!